Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado direito civil, bem-vindos ao estudo do direito das obrigações. Nessa aula, terceira espécie de sessão de obrigação, terceira espécie de transmissão das obrigações, a sessão de contrato. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe aí com quem você deseja, com quem você conhece. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Vamos lá? Olha, já chamo a atenção de vocês para uma coisa bem importante. No direito civil, existem alguns institutos que eles são criados não pela existência ou imposição da norma, da lei, mas são situações que acontecem no dia a dia, acontecem de fato, e que quando levadas a juízo, elas são legitimadas. E aí, então, a própria jurisprudência reconhece a existência daquele novo instituto. E a doutrina vem e avaliza essa nova, essa nova criação, né, ou essa nova espécie. Isso tudo por quê? Porque dentro do direito das obrigações, dentro do direito civil, dentro dos contratos, nós temos como base fundamental das relações a autonomia da vontade. Então, a gente sabe que pela própria vontade das partes, elas podem criar e dar efeitos próprios a algumas relações jurídicas e até criação própria de novas relações jurídicas. Um exemplo é, quando a gente vai estudar contratos, o Código Civil, ele traz uma lista de 23 contratos que ele disciplina. Compre-venda, permuta, locação, doação. Agora, significa que só existem 23 contratos dentro do nosso ordenamento jurídico? Não. Pelo princípio da autonomia da vontade, as pessoas podem criar novos contratos que não estão previstos no Código Civil. E quando levados, e nem em razão de uma necessidade, seja poder judiciário, poder judiciário, legitima-se, dentro das regras gerais, das normas gerais, legitima aquela nova espécie. E aí, doutrina e jurisprudência, então, criam ou reconhecem, na verdade, né, a criação de novos institutos, de novas situações jurídicas. Que é o caso da sessão de contrato. Você deve estar procurando aí no Código agora, onde está a sessão de contrato, porque terminamos sessão de débito ou assunção de dívida, e na sequência, nós já temos aí a de implemento das obrigações. Nós não temos aí um título, nós não temos um capítulo no Código Civil para a sessão de contrato. Por quê? Porque é uma criação decorrente da própria autonomia da vontade, em que doutrina e jurisprudência, então, legitimam essa criação. E a sessão de contrato, ela nada mais é do que a junção das regras da sessão de crédito com as regras da sessão de débito. Para que a gente entenda melhor essa sessão de contrato, a gente vai passar por ela e vai entender um pouquinho como ela aconteceria, mas vocês vão perceber que as regras aplicadas e os efeitos aplicados são as mesmas regras da sessão de crédito, as mesmas regras da sessão de débito. Na verdade, a gente também vai compreender que é muito difícil a gente ter só sessão de crédito ou só sessão de débito. A sessão de crédito era um pouquinho mais comum, né? Eu tenho o direito de receber algo, não consegui receber, então eu cedo para um terceiro, esse terceiro me dá ali um valor um pouco menor e ele vai tentar receber o crédito, ele vai tentar, então, ir atrás do devedor. Agora, a sessão de débito, ela é mais complicada, porque quem é que vai querer se tornar devedor sem ganhar nada em troca? A não ser no caso da expromissão, a não ser no caso do pai que toma a iniciativa de tomar o lugar do filho para que possa livrar o filho de consequências por inadimplemento. Então, na verdade, a gente vai ver que o que é muito comum é a sessão de contrato. E o que é a sessão de contrato? A sessão de contrato é quando, numa mesma relação obrigacional, o sujeito ele é devedor, mas ele também é credor. Então, ele não é só credor ou não é só devedor, porque se ele é só credor e ele cede a sua posição contratual, é a sessão de crédito. Se ele é só devedor e cede a sua posição contratual, sessão de débito ou assunção de dívida. Mas não, no mesmo negócio, numa mesma relação jurídica, aquele sujeito ele é devedor de algo, mas também é credor de uma prestação. E quando ele cede a um terceiro a sua posição nesse contrato e cede a posição por inteiro, ele está cedendo tanto a sua obrigação quanto o seu direito de crédito. Quando ele cede tudo, então está havendo o que a gente chama de sessão de contrato, que é muito mais comum nos dias de hoje, que é muito mais comum na prática. Eu aceito sim ser o novo devedor, porque eu também vou ter um direito, eu vou ter uma contraprestação, eu vou ter uma vantagem. Então, isso é muito mais comum. Então, exemplo, vamos imaginar aqui, a Maria é vendedora, se nós estamos diante de um contrato de compra e venda. A Maria, como vendedora, ela tem uma obrigação, a obrigação de entregar a coisa, mas ela tem um direito de receber um dinheiro. O direito de receber, então, o preço. Então, ela é devedora de entregar, mas credora de receber aqui o dinheiro. Por outro lado, o Antônio Comprador, ele é credor de receber a coisa, mas ele também é devedor de pagar o preço. Então, tanto a Maria quanto o Antônio são credores e devedores dentro de uma mesma relação obrigacional, dentro de uma mesma relação contratual. Se o Antônio, antes do cumprimento dessa obrigação, lembra? Entre a formação da obrigação e o pagamento, se o Antônio resolve sair desse contrato e cede a sua posição contratual agora para uma nova compradora, aconteceu aqui o que a gente chama de sessão de contrato. Por quê? Porque a nova compradora, agora, ela herdará do Antônio o direito de crédito de receber o imóvel, mas herdará também do Antônio o direito, o dever de pagar o débito, o dever de cumprir a obrigação. A diferença básica da sessão de débito para de crédito para de contrato é com relação ao que está sendo cedido. Se eu cedesse somente o direito de receber o imóvel, então eu estou diante de uma sessão de crédito. Se eu cedo só o direito de crédito, sessão de crédito. Se eu cedo só a obrigação de pagar, então eu estou diante de uma sessão de débito. Se eu cedo tanto o direito de crédito quanto a obrigação, eu estou diante de uma sessão de contrato. Como é que se regem aqui as regras da sessão de contrato? Misturando. Eu vou misturar as regras da sessão de crédito e vou misturar as regras da sessão de débito dentro de uma mesma relação, dentro de uma mesma situação. Quem são os sujeitos na sessão de contrato? Nós temos o sedente, que é aquele que cede. Então, aqui a nomenclatura é a mesma lá da sessão de crédito. Então, aquele que cede, aquele que sai da relação obrigacional é o sedente. O novo contratante, o novo sujeito dessa relação obrigacional é o sessionário e aquele que ficou é o sedido. Eu disse para vocês que é muito comum a sessão de contrato, muito mais comum a sessão de contrato do que a sessão de débito, do que a sessão de crédito. Por quê? Porque eu assumo a obrigação de pagar, mas porque eu vou ter uma vantagem em troca. E é muito comum em algumas situações em que eu assumi uma obrigação, estou diante da necessidade de cumprimento dessa obrigação, mas estou percebendo que essa obrigação para mim se tornou inviável. Só que a gente sabe que uma vez que eu assumo uma relação contratual, a gente vai aprender isso lá na teoria geral dos contratos, eu não sou obrigada a formar um contrato, eu não sou obrigada a convencionar um contrato. Agora, a partir do momento que eu convenciono, esse contrato ele faz lei entre as partes. É o princípio do pacta sum servanda. Então, se eu, por livre e espontânea vontade, resolvi financiar um veículo, fazer um contrato de financiamento de veículo, primeiro, eu não era obrigada a convencioná-lo. Se eu resolvi convencioná-lo, eu vou ter que cumprir. E aí, eu não posso voltar atrás. Tanto é que se eu voltar atrás, o próprio contrato prevê uma infinidade de consequências, prevê uma quantidade enorme de consequências por conta do ina de implemento da obrigação. Professora, mas eu estou numa encruzilhada, porque eu assumi, tudo bem, assumi de livre e espontânea vontade, mas agora eu não vou conseguir cumprir. E para pagar, eu vou ficar, vou ter que gastar muito, vou ter muita, muita despesa, porque eu não cumprirei, eu não vou conseguir cumprir, então, esse contrato. Que é muito comum os financiamentos, né? Porque você financia um carro de 30, mas você assume uma dívida de 60. Se você não consegue pagar esse veículo no primeiro ano, você, além de ter que devolver o veículo, você ainda fica devendo para o banco. Mesmo entregando o veículo, você ainda fica devendo. Por quê? Porque todas as consequências previstas no contrato, são consequências graves, justamente para evitar que você não cumpra o contrato. Então, qual é a alternativa? Uma alternativa é a sessão de contrato. Você procura alguém e diz, olha, eu tenho esse carro, esse carro eu adquiri mediante financiamento. Se você quiser, você passa a ser o novo dono desse carro, o novo possuidor desse carro, mas você também passa a ser o devedor do boleto bancário. A sessão de contrato, nesse caso, faz com que o contrato permaneça nas mesmas condições, lembram disso? Nada muda. Tudo continua igual com a de implemento. O novo contratante vai cumprir a obrigação. E o antigo contratante, ou seja, o sedente, ele vai se livrar de todo e qualquer ali efeito ou consequência do inadimplemento. É claro que a gente já vai falar aqui que o cedido, o banco, nesse caso, tem o direito de aceitar ou não essa sessão de contrato. Se ele não aceita, e aqui é muito comum que isso acontece, o banco não aceita a sessão de contrato, mas mesmo assim, a sessão, ela tem valor jurídico entre o sedente e o sessionário. Eu dou o boleto nas mãos do sessionário, dou o carro para o sessionário, só que o boleto continua no meu nome, sedente. Eu, sedente, continuo o devedor perante o banco. Se não houver pagamento do boleto, o banco vem atrás de mim, vem para que eu cumpra a obrigação. Só que esse negócio jurídico que nós fizemos, eu, sedente, ele, sessionário, entre nós, ele tem valor jurídico. Tanto é que quando eu pagar para o banco, eu vou ter o direito de ação regressiva em face do sessionário. Porém, perante o banco, não há qualquer mudança, se o banco assim não aceitar. Mas é uma estratégia, é uma forma de eu me livrar daquela obrigação sem sofrer consequências jurídicas graves pelo INA de implemento. Então, é sim uma vantagem. Então, olha só, muita atenção. Se a sessão de contrato, ela é a miscigenação da sessão de crédito com a sessão de débito e a gente viu que na sessão de débito se exige a concordância do credor, se exige a concordância daquele que permanece na relação obrigacional, porque importa para ele, importa muito a pessoa do devedor. Se na sessão de contrato eu estou cedendo esse meu direito de crédito, olha lá, a Maria, ela cedeu não só o dever de entregar o imóvel, desculpa, o Antônio ele está cedendo não só o dever de entregar o imóvel, o direito de receber o imóvel, mas ele também está cedendo a obrigação de pagar a coisa. Se o Antônio está cedendo a obrigação de pagar a coisa, isso é um crédito para a Maria. A Maria, para ela importa, importa muito quem é que vai pagar isso para ela. Quem é a pessoa que irá pagar isso para ela. Porque pode ser uma pessoa que seja idônea ou não. Pode ser uma pessoa que tenha patrimônio ou não. Então, nesse caso, sim, exige-se a concordância expressa do cedido. No caso do financiamento do veículo, do banco. Então, eu preciso sim da concordância expressa. Se eu não tenho a concordância expressa do cedido, a sessão de contrato em relação ao cedido não tem qualquer efeito jurídico. Para ele, é como se não houvesse sessão alguma. Porém, entre o sedente e o sessionário, essa sessão, sim, tem valor. Tanto é que um pode se voltar em face do outro, em caso de descumprimento do acordado entre eles. Um outro pressuposto da sessão de contrato, é que se trate de um contrato bilateral. O que é um contrato bilateral? É aquele que gera obrigações recíprocas. É aquele que, em uma pessoa ou um sujeito, tem a obrigação de pagar, mas o outro também tem o direito de receber. E esse outro também vai ter a obrigação de pagar. Para que esse primeiro também tenha o direito de receber. É o contrato que a gente chama de sinalagmático. Ou seja, há uma reciprocidade. Olha lá, ó. A Maria, ela tem a obrigação de entregar a casa, mas porque ela tem o direito de receber o preço. O Antônio tem o direito de receber a casa, mas porque ele tem a obrigação de pagar o preço. Então, a sessão de contrato, ela só existe dentro de contratos bilaterais em que o cedente cede ao mesmo tempo o direito de crédito e o dever de débito. Se ele ceder só um ou só outro, será ou sessão de crédito ou sessão de contrato. Um outro pressuposto da sessão de contrato, é que a sessão, ela só vai acontecer em relações duradouras. Ou contratos cuja execução se dará após, ou um tempo após a formação desse contrato. São chamados, a gente até já viu aqui, as obrigações que se cumprem de forma diferida, ou obrigações periódicas, de trato sucessivo. São aquelas obrigações que se formam numa data para serem cumpridas em momento futuro. Ou em um único ato, execução de ferida, ou em vários atos, periódica, continuada, ou de trato sucessivo. Então, a sessão de contrato, ela só vai acontecer dentro dessas relações duradouras. Porque se eu formo o contrato aqui para cumprir no mesmo dia, não dá nem tempo de eu trocar a pessoa do contratante. Não dá tempo de eu ceder para outra pessoa. Então, olha lá, eu formei esse contrato no dia 10 de janeiro para ser cumprido lá no dia 10 de 2021, para ser cumprido lá no dia 10 de janeiro de 2022. Formação do contrato, pagamento do contrato, fases obrigatórias da obrigação. Entre essas duas fases, caso queiram, esses contratantes podem, então, ceder a sua posição contratual para outra pessoa. se cederem crédito e débito ao mesmo tempo, sessão de contrato. Tudo bem, pessoal? Ainda temos um pouquinho para falar sobre os efeitos da sessão de contrato e a gente vai falar na nossa próxima aula. Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.